Anduva, boa roubada de bola no ataque do Atlético Monte Azul, chute pro gol, o goleiro largou, vai entrando, gol do Atlético Monte Azul. Tempo do gol, 16 minutos de jogo no primeiro tempo, empatado o jogo no estádio Silvio Salles, vamos rever o lance. Vai levando ali o Jean, zagueiro vai fazer o chute pro gol, goleiro defendeu, largou, gol do Jean, porque a bola já estava além da linha.